E a receita de hoje é Empadinha de Frango Com uma massa que derrete na boca Oi, eu sou a Laís Olá pessoal, eu sou o João E hoje nós vamos ensinar pra vocês a fazer essa deliciosa empadinha de frango que tem uma massa que derrete na boca Experimentamos dessa empadinha pessoal E a Laís, com um bom culinário, resolveu pegar a receita pra fazermos dentro de casa Será que ela conseguiu? Fala aqui, né? Gente, essa massa Assim, eu não achei na internet nenhuma massa exatamente igual a que eu vou mostrar pra vocês Eu vi uma receita aqui, vi uma receita ali Peguei uma receita com a mãe do João Paulo E mexi nessa receita Pra chegar de um jeito que eu imaginava que ia ficar como eu queria Como a que a gente tinha experimentado Ou melhor, né? Ou melhor E é essa receita que eu vou mostrar pra vocês Então pessoal, assistam ao vídeo e confiram a receita Primeira coisa que a gente vai fazer da nossa empadinha é o recheio Recheio é muito relativo, porque vai muito do gosto de cada pessoa Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu aqui Com um pouco de óleo E vou começar refogando a cebola Agora eu vou colocar um pouco de alho E um tomate triturado Pode ser tomate pelado também, se preferir Aí aqui junto com o tomate Eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada E um pouco de sal Sal eu vou pôr só um pouquinho Depois que eu colocar o frango Eu vejo se precisa acertar mais um pouco E agora eu vou colocar o meu frango desfiado Eu gosto sempre de ter frango desfiado no congelador Se vocês quiserem eu posso mostrar como que eu faço o meu frango Agora eu vou colocar a azeitona E agora eu vou colocar duas colheres de requeijão Nosso recheio tá pronto Agora eu só deixo ele esfriar enquanto a gente prepara a massa Pra massa da nossa empadinha a gente vai usar 270 gramas de farinha de trigo sem fermento 75 gramas de banho de porco 75 gramas de manteiga A minha manteiga aqui é com sal E uma pitadinha de sal Eu vou misturar a farinha com a banho e com a manteiga E se eu ver que precisa eu vou colocar um pouquinho de água gelada Mas eu vou misturar primeiro Aqui tá vendo que a massa ainda tá farinhenta Então eu vou colocar um pouquinho de água Vou colocar na água aos poucos Coloca duas colheres Mistura Se vê que ainda não deu a liga Põe mais uma É bem devagar mesmo Pra não ter perigo da massa ficar mole E passar do ponto E é só misturar Não precisa sovar a massa não Aqui ó pronto Nossa massa já tá pronta Agora eu vou dividir ela em três partes Duas partes vai ser pra fazer o fundo das empadinhas E uma parte vai ser pra fazer as tampinhas Separei minha massa aqui em porções de mais ou menos 15 gramas E aí agora eu vou abrir Agora que todas as nossas forminhas já estão com a massa da empadinha A gente vai rechear Agora enquanto meu forno pré-aquece eu vou passar ovo aqui em cima delas pra elas ficarem bem douradinhas E aí pessoal Viram aí a receita? É muito simples né? Pouquíssimos ingredientes E agora é aquela hora A melhor hora Será que ela vai desmanchar Será que ela vai desmanchar na boca? Como aquela que comemos? Pessoal Não sei se a câmera pegou Mas quando eu mordi Ela já destruiu Ou seja Porque ela tá desmanchando demais Gente vale muito a pena fazer Aqui eu fiz a de frango né? Que é tradicional Mas você pode fazer com vários recheios Pode fazer de palmito Pode fazer de camarão De calabresa De queijo Pode fazer com o que você tiver aí na sua casa Tem diversas opções de recheios É isso aí Porque essa massa aqui dá certo com qualquer um Porque ela fica muito gostosa Se fizerem essa receita Não esqueçam de vir aqui no nosso canal E comentar logo aqui embaixo E nós vamos pegar por aqui Saboreando as nossas limpadinhas E já sabe né? Deixa aquele like Se inscrevam no canal Ativem os links Não perder nenhuma notificação De quando sair vídeo novo E comentem aqui embaixo E compartilha esse vídeo Com todo mundo Quem sabe alguém no ânimo Eu vou fazer sentadinho pra vocês Então pessoal Ficamos por aqui E aquele abraço Tchau Tchau, tchau